E aí meu amigo, minha amiga concurseira, vamos dar uma olhada em um tópico muito importante aqui do direito administrativo e que tem um resumo bem legal aí no seu devo saber, porque você vai encontrar alguma coisa disso em prova, hein? Olha só, dentro do tópico de atos administrativos, nós temos a extinção dos atos administrativos. Dentre várias espécies de extinção, duas são folarásticas, duas são super importantes, que é a anulação e a revogação. Inclusive, isso aqui pode ser cobrado em outros pontos da matéria, isso em outros tópicos, como por exemplo, princípios, poderes, controle e também alguns outros assuntos, porque é uma parte muito fundamental do direito administrativo. Mas olha só, quando a gente fala da anulação e da revogação, como que isso aqui cai em prova? Confundindo uma regra com a outra. É muito comum que a banca pegue uma regra de uma com a regra de outra e fique invertendo, fique trocando. E como são coisas que a gente estuda, tipo, é familiar, mas tem uma pegadinha. Então, para não cair nisso, nós temos aqui no seu devo saber um resumindo direto na veia com esses pontos e é o que a gente vai analisar agora, beleza? Vem comigo, olha só. Vamos começar falando primeiro da anulação. A anulação também pode ser chamada de invalidação. É um sinônimo. Nesse caso, nós estamos fazendo o controle de legalidade. Nós estamos olhando apenas se o ato está em conformidade com a lei, com o ordenamento jurídico, apenas isso. E aqui na anulação, também chamada de invalidação, nós temos um vício de ilegalidade. Nós temos um ato ilegal. Nós temos um ato inválido. Beleza. Por quem pode ser feita a anulação? A anulação pode ser feita tanto pela administração pública que praticou o ato, como também pelo poder judiciário, desde que o poder judiciário seja provocado. A administração pública, ela pode agir de ofício ou a requerimento. O poder judiciário, não. Ele não age de ofício. Ele só age mediante provocação. Legal? Fica de olho nessa parte. Aqui, a anulação incide tanto sobre ato vinculado como ato discricionário. Mas cuidado, que tanto em um caso quanto outro, o controle feito é o controle de legalidade. Quando nós estamos analisando aqui na anulação um ato discricionário, nós não olhamos para o seu mérito. Olhamos apenas para a sua legalidade. Então cuidado, que tanto um ato vinculado como um ato discricionário pode ser anulado. Mas no ato discricionário, nós não analisamos o seu mérito. Analisamos apenas a sua legalidade. Os efeitos são efeitos retroativos. Ele retroage a data da prática do ato e é como se ele jamais houvesse sido praticado. Conhecemos isso como efeito ex-tunque. A lei 974 de 99 traz um prazo decadencial para a administração pública anular os atos administrativos. Quando esses atos geraram efeitos favoráveis ao destinatário que está de boa fé, que está de boa fé, a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular os atos. Se ela não anular esses 5 anos, não anula mais. Agora cuidado, hein? Que se a pessoa estiver de uma fé, não existe prazo. A qualquer momento a anulação pode ser feita, inclusive após esses 5 anos. E cuidado, então, para não confundir as regrinhas que nós vimos aqui, ó, da anulação ou da invalidação com as regras da revogação. Aqui, na revogação, o controle que nós fazemos é um controle de mérito, não é um controle de legalidade, pois aqui estaremos diante de um ato válido. Aqui nós estamos olhando para um ato que está de acordo com a lei, mas esse ato, ele não é mais bom para interesse público. Na revogação, não é feito um controle de legalidade, o controle é de mérito, nós analisamos o mérito administrativo. Nós olhamos para a conveniência e para a oportunidade do ato. Nesse caso, nós estamos analisando se o ato está de acordo com o interesse público e não com a lei. A revogação, ela é feita apenas pela própria administração que praticou o ato. O poder judiciário não revoga ato dos outros, ele apenas anula. Ele poderia revogar os seus próprios atos na sua função atípica de administrar, mas dos outros não. E aqui na revogação, como nós fazemos então essa análise de mérito administrativo, a revogação incide apenas sobre ato discricionário. Vês que ato vinculado não possui mérito administrativo a ser analisado. Os efeitos, olha só, são efeitos não retroativos, efeitos apenas dali para frente, conhecidos como efeito ex-nunque. Muito bem, e aqui embaixo tem uma dica para não confundir o tunque com o nunque. Lembra que o nunque é o quê? Nunca retroage. Coloca o A na frente, ó. O nunque é o que nunca retroage. E o tunque, por sua vez, é o que retroage. O prazo. A revogação pode ser feita a qualquer momento. Contudo, alguns atos não podem ser revogados. Atos consumados, que já exauriram seus efeitos, não podem ser revogados. Ato vinculado, conforme nós já vimos. Atos que geraram direito adquirido. Atos que integram o procedimento. Então, aqui nós temos alguns exemplos de atos que não admitem revogação. Pode vir para mim? Olha só. Muito cuidado, então, para não confundir uma regrinha com a outra. Quem pode anular, quem pode revogar, que tipo de ato pode ser anulado, revogado, por que a gente anula, por que a gente revoga, quais são os efeitos. Fica ligado nesses pontos. Quem prova sabe o que a banca faz. Ela troca, ela inverte. A gente responde meio sem prestar atenção. E, cara, é uma pegadinha boa. Você não, né? Porque agora está atento já. Nunca vai perder uma dessa aqui na vida. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima aula.